Bem-vindos ao canal Boge na História das Santidades. Neste emocionante episódio, mergulharemos na fascinante história de Santa Genoveva, a padroeira de Paris, cuja vida em milagres ecoam até os dias atuais. Acompanhe-nos nesta jornada através dos séculos, enquanto revelamos os detalhes da vida extraordinária de Genoveva, desde sua humilde origem até a sua consagração como a protetora da amada cidade de Paris. Conheceremos os momentos-chave que moldaram sua trajetória, incluindo os desafios que enfrentou e as provações que superou com sua fé inabalável. Santa Genoveva, a incrível história da padroeira de Paris. Genoveva nasceu em Nanterre, perto de Paris, no ano 420. Era filha única de Severus e Geruncia e formava uma família muito humilde e modesta. Nesta época, a Britânia, atual Inglaterra, ainda era dominada pelo paganismo, exigindo da igreja uma postura de evangelização naquela importante província romana. Aos 10 anos de idade, um acontecimento lhe marcou. O bispo de Alxerre, São Germano, passou por Nanterre durante sua viagem rumo à Britânia para levar o cristianismo aos pagãos, na intenção de extinguir a heresia crescente naquele país. A multidão da cidade parou para ver o bispo santo e lhe pedir bênçãos. Foi quando São Germano olhou para os pais de Genoveva e disse, Feliz de vós que tendes esta menina. Ela será grande perante Deus e, atraídos por sua virtude, muitos pecadores abandonarão o pecado e seguirão a palavra de Jesus Cristo. Após isto, o bispo presenteou Genoveva com uma cruz e disse para ela não se iludir com ouro e joias, caso contrário não alcançaria a luz eterna. Ela guardou muito bem estas palavras em seu coração e prometeu a São Germano que seguiria firme na igreja. Genoveva cresceu baseada em orações e na religiosidade. Certo dia quando sua mãe estava saindo para ir à igreja, Genoveva quis ir junto e pediu à mãe, contudo esta não permitiu. Ela então insistiu dizendo, Mãe, com a graça de Deus, quero cumprir a palavra que dei ao bispo Germano, de ir à igreja para merecer a honra que ele me prometeu. Sua mãe, de educação rígida, não admitiu tal afronta e lhe deu um tapa no rosto, mas após este gesto violento, a mãe perdeu totalmente a visão. O primeiro milagre de Santa Genoveva. Passados 21 meses da cegueira de sua mãe, Genoveva, durante um momento de oração, sentiu que deveria agir em seu favor. Assim, obedecendo sua inspiração, retirou um balde de água do poço do quintal de sua casa, como sempre fazia, benzeu com o sinal da cruz, lavou os olhos de sua mãe e esta recuperou por completo a visão, não apenas física, como também a visão espiritual. Decisão pela vida religiosa. Aos 15 anos formou, com um grupo de amigas, uma associação de mulheres dedicadas ao apostolado e em ajudar aos pobres. Vestiam um hábito que as distinguia das outras mulheres. Não eram religiosas mas viviam em santidade, em suas próprias casas ou num local de trabalho, dedicando-se às obras de caridade e penitência, orando, fazendo jejum e ajudando aos mais necessitados. Desde cedo, foi uma religiosa que se dedicou para se livrar das tentações do mundo e para ajudar o próximo no caminho da santidade. Dormia no chão e só se alimentava às quintas e domingos, mantinha uma dieta vegetariana e geralmente comia pão e cevada, por vezes sofria calúnia de populares, mas nunca desanimou. Mudança para Paris. Aos 20 anos, com o falecimento dos pais, mudou-se para Paris, onde passou a morar na casa da madrinha Lutetia, Lutetia, ou Lutetia, era o nome anterior da cidade de Paris. Ali continuou a vida de oração, penitência e intercessão pela salvação das almas. E a tornando-se conhecida pelo seu amor e testemunho de Cristo. Muitas vezes incompreendida pelas pessoas, teve de ser defendida pelo Bispo São Germano, o mesmo que a havia chamado para a vida consagrada, ainda na infância. Contra a guerra, a oração. Sua história como protetora de Paris tem dois episódios significativos e sempre citados. Quando ela tinha 31 anos, no ano de 451, Átila, o flagelo de Deus e seu poderoso exército Uno, planejavam uma invasão a Paris. O boato rapidamente se espalhou e a população apavorada, decidiu abandonar a cidade às pressas. Santa Genoveva os convenceu a ficar e orar, pois deviam confiar em Deus, que impediria a invasão e destruição da cidade. Embora quase fosse linchada pelos mais temerosos, sua convicção contagiou a todos e o povo resistiu. Afirma-se que Átila, além de não invadir Paris, ainda abandonou misteriosamente, pouco tempo depois, as outras cidades próximas já conquistadas. Desse momento em diante todos passaram a enxergar em Genoveva uma grande alma e uma grande líder a quem o povo recorria sempre em casos de necessidade. Trabalho em prol dos famintos. Mais tarde, quando a cidade mergulhava na fome e na escassez, Genoveva tomou então um barco, juntamente com populares e navegou pelo Sena à procura de alimentos junto aos camponeses, depois distribuiu generosamente tudo o que foi arrecadado entre os necessitados da cidade, salvando milhares da morte. Por isso Santa Genoveva é invocada sempre que a capital francesa passa por calamidades e não tem recusado proteção, segundo seus devotos. Reconhecimento nacional. Estes acontecimentos tornaram Genoveva muito conhecida e amada na França. Sua fama de santidade e a forma humilde como anunciava Cristo chegavam cada vez mais longe. Santa Genoveva ia ao encontro do povo e usava a influência adquirida para socorrer os doentes e famintos. Era uma mulher de caridade. Muitas jovens foram despertadas para a religiosidade a partir do testemunho de Genoveva. Embora não se atirasse à guerra como Joana d'Arc, que viria ao mundo mais de nove séculos mais tarde, Santa Genoveva fez da atividade política e social uma obrigação tão importante quanto a oração e o jejum. Se Joana d'Arc é lembrada como guerreira, Genoveva se faz protetora nas horas de calamidade e perseguição. Atuação política. Quando Paris foi ocupada pelo rei Schilderico e seu exército, ela intercedeu junto ao rei e ao seu sucessor rei Clóvis, 481-511 para conseguir a liberdade dos prisioneiros. As Grandes Construções de Santa Genoveva Após este acontecimento, Santa Genoveva liderou a construção de uma igreja sobre o túmulo de Saint-Denis, primeiro bispo e mártir de Lutécia, antigo nome de Paris, decapitado no ano de 258. Esta igreja se transformou depois, na abadia de Saint-Denis, onde, durante séculos, foram enterrados os reis da França. Posteriormente, Santa Genoveva intercedeu junto ao rei Clóvis, primeiro monarca católico da França, e conseguiu que este construísse uma igreja dedicada a São Pedro e São Paulo onde ela poderia ministrar. Falecimento. Quando morreu, em 502, aos 82 anos, seu corpo foi sepultado na nova igreja dedicada aos apóstolos São Pedro e São Paulo, que ainda estava inacabada e que, com sua canonização, passou a se chamar a abadia de Santa Genoveva, o rei Clóvis, que morreu em 511 e a rainha Clotilde, que morreu em 545 também foram sepultados neste local. A abadia foi saqueada e praticamente destruída pelos vikings em 847 e foi parcialmente reconstruída ao longo das próximas décadas, mas só foi concluída em 1177. O milagre de 1130. No ano de 1130, surgiu em Paris a Peste do Fogo, intoxicação causada pela ingestão de pães e outros alimentos produzidos com centeio contaminado por um fungo que causava depressão, confusão mental e hipertensão, podendo ainda levar ao coma. Esta peste causou a morte de mais de 1.400 parisienses. Então o povo se uniu, começou a rezar para Santa Genoveva e fez uma procissão com suas relíquias pela cidade. Milagrosamente a epidemia acabou. Ao longo da história, Santa Genoveva sempre foi invocada por ocasiões de grandes calamidades como epidemias, para implorar a chuva ou contra as inundações do Sena. A Revolução Francesa. Em 1793, os jacobinos, durante a Revolução Francesa, profanaram a Basílica, retiraram o corpo de Santa Genoveva e o cremaram. Suas cinzas foram lançadas no rio Sena. A Basílica perdeu sua função religiosa e foi transformada, como citado acima, no que hoje é o Pantel, onde os líderes da Revolução foram sepultados. Tempos depois, a igreja construiu um outro túmulo com suas relíquias na igreja Saint-Étienne du Monde, na praça que leva seu nome, em Paris. Este local é até hoje, ponto de devoção popular. O Papa João Paulo II visitou a igreja de Saint-Étienne du Monde em 2002, onde rezou perante as relíquias da Santa. Curiosidade. A igreja Saint-Étienne du Monde é aquela, atrás do Pantel, cuja escadaria lateral serviu de cenário para o filme Meia-noite em Paris. Cena em que Gil Pender, o personagem vivido por Owen Wilson, ao badalar dos sinos à meia-noite, é transportado para Paris de 1920. Os sinos tocados no filme são desta igreja. Oração de Santa Genoveva. Ó Deus, nosso Pai, por intermédio de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre os irmãos. Concedei-nos uma particular devoção ao solo pátrio e, principalmente, um grande amor por nossos concidadãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós vos louvamos e damos graças. Amém. Portanto, convidamos a todos os fiéis e amantes da história das santidades a se juntarem a nós nesta emocionante experiência. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem notificações sobre nossos próximos conteúdos inspiradores. Deixem o seu like para nos mostrar o apoio e incentivo para continuar trazendo essas fascinantes narrativas do passado. Aproveite este episódio especial dedicado a Santa Genoveva, a Padroeira de Paris, e embarque em uma viagem inesquecível pelas páginas históricas da fé e devoção. Obrigado por se juntarem a nós no canal Boge na História das Santidades. Que a paz e a graça de Santa Genoveva estejam sempre convosco. A sua participação é fundamental para nos ajudar a continuar produzindo e divulgando essas histórias incríveis. Se você curtiu o vídeo, ficaríamos imensamente gratos se pudesse clicar no botão Valeu Demais e contribua com o canal. Deixe seu feedback nos comentários. Isso nos incentiva e nos motiva a continuar compartilhando essas histórias fascinantes com vocês.